Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sevilha venceu a Roma nos pênaltis, e conquistou a Liga Europa pela sétima vez, o Sevilla conquistou sua sétima vitória na Liga Europa hoje ao vencer a Roma nos pênaltis após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar em Budapeste, Hungria. Já havia chegado a final cinco vezes antes. Mais posse de bola, mas não foi muito eficaz. Foram apenas duas finais durante os 52 minutos da primeira mão, ambas nos minutos finais, quando os espanhóis conseguiram entrar direto no campo a Roma, soube defender bem e ataque com perigo bono, entrou em jogo logo nos primeiros minutos, mas conseguiu defender, e aos 35 minutos, fez o primeiro gol de Dybala, que era duvidoso para a final na segunda fase, o Sevilla começou melhor, e pressionou bastante para os italianos, a sugestão deu certo e Mancini, acabou marcando um gol contra os espanhóis, mas os italianos conseguiram escapar da pressão, e ainda se meteram em confusão mais duas vezes. Se empatado, o jogo ia para a prorrogação. Após 102 minutos, as equipes lutaram contra o cansaço, para completar mais 44 minutos. O Sevilla parecia fisicamente mais saudável do que a Roma. Os espanhóis controlaram o jogo, e mantiveram a posse de bola, enquanto a Roma esperava uma oportunidade para contra-atacar. Com o resultado mantido, a partida foi para os pênaltis, e terminou com vitória do Sevilla, convertendo todas as suas cobranças. Aos 12 minutos, Spina Zola deu o primeiro chute após cruzamento rasteiro de Selic, virada de Bono e conseguiu defender. No momento em que o meio-campista do Sevilla desarmava o atacante, ele o acertou na cabeça após tocar na bola. Nenhum gol marcado. Gol da Roma. 0-1, um rápido contra-ataque da Roma, viu Mancini roubar a bola no meio-campo, e mandar para Dybala, que estava livre no ataque. Ele cruzou para a rede bem na frente do goleiro, e deu a vantagem à Roma aos 35 minutos. Quase um empate. Na cobrança de escanteio, Rakitic cruzou na trave mais distante e Fernando saltou de cabeça, mandou por cima do gol, e perdeu a chance do empate aos 43 minutos. Aos 6 minutos dos.